Acordo cedo pra enfrentar um novo dia E nessa guerra é a vitória garantida Eu tenho um Deus que me protege da maldade E das más línguas e da infelicidade Eu corro certo pra amanhã não me frustrar Acreditando que um dia vai chegar Sonho cantado e também realizado Na voz de alguém que o dia foi desacreditado Não vou desistir, posso ir além Das expectativas daqueles que só querem o meu fim Não vai ser assim E o nosso beat dançar Até a noite acabar Acordo cedo pra enfrentar um novo dia E nessa guerra é a vitória garantida Eu tenho um Deus que me protege da maldade E das más línguas e da infelicidade Eu corro certo pra amanhã não me frustrar Acreditando que um dia vai chegar Sonho cantado e também realizado Na voz de alguém que o dia foi desacreditado Não vou desistir, posso ir além Das expectativas daqueles que só querem o meu fim Não vai ser assim Olha nós aqui Canetando mais essa pro mundo inteiro Escuta E o nosso beat dançar Até a noite Até a noite acabar Não vai ser assim Olha nós aqui Canetando mais essa pro mundo inteiro Escuta E o nosso beat dançar Até a noite acabar DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Vou acessar pra enfrentar um novo dia Tchau, tchau.